Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre virada de chave. Algumas pessoas me perguntam quando que eu virei a chave. Durante a minha caminhada, muitas vezes eu me perguntava isso. Quando as pessoas viravam a chave? Como se fosse um clique, um momento mágico. Eu fiz, inclusive, vários cursos com essa esperança, de que algum deles fosse a chave para o sucesso. A chave para aquilo que eu procurava. E eu me frustrei muitas vezes, porque essa promessa que muitos faziam nunca era cumprida. Daí eu entendi que isso não é um momento, um milagre. Isso é resultado de um processo, como eu sempre falo aqui nos vídeos. Porque eu não acredito em coisas que aconteçam sem que a gente faça nada, que caiam por mágica no colo. Oportunidades até podem aparecer do nada, mas nunca é do nada. Elas aparecem como resultado de um processo que a gente, muitas vezes inconscientemente, vem passando. O que eu sou hoje é resultado de todas as experiências, perrengues, de todos os lugares e caminhos por onde eu passei. O caminho se faz caminhando. E eu continuo passando e errando e aprendendo com os meus erros, sempre procurando melhorar mais e mais tudo aquilo que eu faça. Eu atendo muitas mulheres que querem ser terapeutas. E eu me vejo em cada uma delas. A maioria delas faz uma infinidade de cursos, sempre achando que não está suficiente. Que precisam aprender mais alguma coisa para começar a atender. E vão acumulando uma quantidade de cursos e conhecimentos, que custam muito dinheiro inclusive, sem a confiança para colocar em prática. Eu já contei aqui sobre como isso também aconteceu comigo. Que uma pessoa chegou e perguntou, quanto mais você quer aprender para encher essa tua panela, que a tampa já não está mais nem conseguindo ficar tampando a panela, antes de você começar a colocar em prática tudo que você sabe. E efetivamente ajudar as pessoas, que era aquilo que eu queria fazer. Porque a gente tem a ilusão, de que se a gente não tiver com tudo pronto, não dá para começar. Recentemente me perguntaram qual foi a minha virada de chave. Se foi o Teta Healing ou se foi o Ho'oponopono. O Teta Healing e Ho'oponopono, com certeza, são parte fundamental do que eu vivo hoje. Mas não são as únicas coisas que me ajudaram nesse processo. Eu passei por muitos outros lugares. Eu passei pelo Reiki, eu passei pela apometria, pelo coaching, pela doutrina espírita, por access, consciousness, só para citar algumas. O Teta Healing na minha vida foi uma bênção. Quando eu descobri que ele existia, eu jamais poderia imaginar o que ele ia fazer na minha vida. E eu sou uma pessoa extremamente determinada. Talvez, inclusive, essa seja a minha principal qualidade. E eu enfiei na minha cabeça que eu ia aprender esse negócio. Custasse o que custasse. E mais do que tudo, eu comecei a praticar em mim, a aplicar em mim, a escavar as minhas próprias crenças. Eu sei que isso não é uma coisa muito fácil de fazer. Nem todo mundo consegue fazer essa auto-aplicação. E eu ia identificando, testando, escavando e me reprogramando. Eu tenho um calhamaço de anotações com todas as crenças que eu já escapei em mim. Nessa época, o Roponopono, ele já era parte da minha vida, mas não da forma como ele é hoje. Eu já praticava, mas com conhecimento muito limitado, que é da forma que está lá no meu primeiro vídeo aqui no canal. De novo, a determinação de aprender mais, de entender o que realmente era, me levou a essa procura da essência do Roponopono de identidade própria, da forma que o Dr. Hillen ensinava. E isso tudo foi contribuindo para as transformações que eu venho vivendo. O próprio método Reviva não nasceu pronto. Graças à prática, às dificuldades que eu encontrava em fazer determinadas escavações, eu fui encontrando formas que me facilitavam a vida e que acabaram sendo uma forma muito particular e única de fazer esse processo. O que eu aprendi nos cursos foi uma base, mas em cima dessa base, eu consegui construir a minha técnica, o meu protocolo. E o método Reviva, apesar de ser principalmente Theta Healing, não é apenas Theta Healing. Tem todo o meu conhecimento e vivência com apometria, com axis e outras coisas que eu vim aprendendo durante a minha caminhada. Por isso, eu não sei identificar, eu não sei dizer qual foi a minha virada de chave, porque tudo foi o resultado de um processo. E de tudo isso, os maiores aprendizados para mim foram de que o caminho se faz caminhando e de que não devemos ficar esperando a coisa estar pronta para colocar em prática, porque ela nunca estará pronta, sempre haverá espaço para melhora. E é exatamente isso que eu venho fazendo. Então eu deixo aqui essa minha reflexão sobre virada de chave. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Fique bem, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!